De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato, do medo Da perda te estonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés Na terra nascem flores A tua voz macia Placa as dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar Ela e ela Mel e brincadeiras Uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar Ela é Onde é que vem esses olhos tão tristes Vem das campinas, onde o sol se deita De onde é que salta essas luzes Dorme sereno, sereno e sonha Onde é que vem esses olhos tão tristes Dorme sereno e sonha Onde é que vem esses olhos tão tristes